Cada dia uma pequena leitura do livro Os 5 minutos com meu amigo Francisco 7 de junho O Papa nos diz o que Jesus perguntou Por que buscam entre os mortos aquele que está vivo? Necessitamos que isso seja aclamado no meio de nosso povo e de nossa cultura para que abramos nosso coração ao único que dá vida que não vem de mentiras e que regala apenas verdades Oração Fique conosco, Senhor da esperança O mundo que você ama hoje luta por viver Vivemos muitas vezes uma falsa justiça Não deixe que a noite nos surpreenda sem você E porque já anoitece, permaneça conosco Não deixe que a noite nos surpreenda sem você